O atleta brasileiro, e eu tenho feito vídeos explicando o porquê que o atleta brasileiro não tem dorsal, porque não está treinando direito, o problema está lá na base. Quando o Reinaldo Bon Giovanni era um atleta nosso do passado, ele tinha um restaurante na 9 de julho que chamava Cantina Bon Giovanni, um restaurante que foi super famoso, Bon Giovanni na década de 80 e 90, o Reinaldo Bon Giovanni, por ter então um poder aquisitivo bom, ele ia para os Estados Unidos, ia para a Califórnia, e ele fazia o Muscle Camp, o original, que a Lee Haney, Rich Gaspar e os atletas da Golden Era iam para esse final de semana, treinavam com eles, comiam com eles e tudo mais. E lá, sentado na mesa com o Lee Haney, de um lado e tudo, o Reinaldo perguntou para o Lee Haney assim, Lee, por que que você acha, na sua opinião, por que que você é o Mister Olímpia? O que te faz Mister Olímpia? Porque todos os atletas são bons, mas onde está o seu diferencial em relação a eles para você, de novo, ganhar o Mister Olímpia? E ele falou assim, você treina braço? Ele falou, treino. Seu braço incha fácil, né? Não é fácil treinar bíceps? Não incha fácil. Ele falou, é. Você treina tríceps? Também não é. É. Você treina o peitoral? Não é assim fácil? É. Você treina o quadríceps? Também não incha, fica grande? É. E o dorsal? Você treina o dorsal e o seu dorsal incha? Ele enche completamente de cima e embaixo. Aí é difícil, cara. Aí o Reinaldo falou assim, o Reinaldo tem quase dois metros de altura. Falei assim, é. O músculo dorsal é difícil de treinar, assim, como você está falando. Às vezes a gente treina nem sentir dor depois. O Liane falou assim, eu sou Mister Olímpia por causa do meu dorsal. Eu não tenho o melhor ombro, eu não tenho o melhor braço, eu não tenho o melhor quadríceps. Eu não tenho quase nem panturrilha. O Benaziza, eu ficava com medo dele no campeonato, porque quando eu olhava pra ele, a panturrilha, né? Eu ficava com medo do Benaziza. Eu tinha medo do Benaziza. Mas o meu dorsal, ninguém tinha. É. E sabe por que eu tenho esse dorsal? Porque eu treino o que eu treino melhor. É o que eu me dedico mais, é o que mais me preocupa no treinamento. Então, se eu não tenho a dor pós-treino, eu acho que eu não treinei direito. No outro treino eu vou lá e castigo mais o meu dorsal. E outra coisa que o Liraine falou, eu tenho um espelho móvel que eu coloco estrategicamente num lugar pra eu ver o treino do dorsal. Pô, aí é do caramba, hein, Julião? Acho que a gente tem que fazer esse espelho aqui no CT, hein, Julião? Entendeu? Cara, o Serafim na academia dele tinha. É mesmo, Julião? Vamos fazer esse espelho? Tinha, era muito louco. Ele fazia... Você tem noção de como é que faria ele pra gente mandar fabricar? É meio que um hexágono. Ele tem... Seria assim, ó. Parece uma ferradura. É. Parece uma ferradura. Ele tem que ficar assim, né, ó. Côncavo. Ele fica de pé e você põe ele num lugar que você bate com o espelho da frente. Dá pra fazer como se fosse um biombo, assim, sabe? Isso. De espelho. Vou mandar fazer, cara. Fica muito bom. Anota aí, eu vou mandar fazer esse espelho. Fica muito bom. É por isso que eu gosto que vocês me dêem um espaço. Eu lembro de coisas como essa, que são fundamentais. Então... Pinduca, você é uma enciclopédia. Então, assim... Pra galera aqui, eu tenho certeza. Há um manac do bodybuilder brasileiro. Então, galera, assim, vocês não estão curtindo. Nunca ninguém ouviu falar disso. Né? Você já sabia, porque você é o disco também. Mas... O dorsal, ele é composto por vários feixes musculares. Em várias direções. Né? E cada feixe trabalha num ângulo diferente. Só a posição do cotovelo em relação ao corpo, se você fizer isso ou isso, muda o músculo. Então, você precisa se concentrar mais no treino de dorsal. Você precisa... O dorsal é um músculo muito forte, porque são vários músculos realizando o exercício. E ainda mais o braço. Então, tem que ser pesado. É. Não dá pra treinar dorsal leve. A não ser em pré-conte, quando você tá finalizando. E o mais complicado, professor, tem que ser pesado e com um nível de contração absurda. Porque senão é só braço. Sabe o que eu falo? Eu chamo princípio da contração contínua. Todos os músculos precisam respeitar esse princípio. Se você relaxa o músculo enquanto está treinando, você perdeu capacidade de contração. O movimento tem que ser elástico, né? Exatamente. Ele tem que contrair na ida e na volta o tempo inteiro, sem perder o peso. E quando os caras treinam o dorsal, é onde eles mais relaxam. Sim. Na volta, o cara... Puxa e solta o peso. Puxa e solta o peso. Puxa e solta o peso. Samir Banu, tava eu, o Samir Banu e o Eduardo Corrêa treinando o dorsal. O Samir pegou eu e o Eduardo e falou assim, vem cá. Na hora que você contrair, segura um segundo. Esse é o segredo do meu dorsal. Que eu falo pra todo mundo. Todo mundo pergunta. Samir, o seu dorsal era completo. Todo definido, detalhado. Todos os músculos desenvolvidos do mesmo jeito. Qual o segredo? Um segundo de contração máxima na fase total do movimento. A cada repetição. A cada repetição. Um segundo de repetição. Se eu vou fazer mais uma repetição, ela vai ter que ter essa contração de um segundo. Pra dar aquela mastigada. Aí, nós fomos fazer os exercícios na barra fixa. E o Samir ajudou, eu e o Eduardo, assim. Sabe? Então, tipo, esse dia pra mim foi ímpar, né? Esse dia pra mim foi. Eduardo de um lado, Brent Warren do outro, o Samir Banu do outro, sabe? Esse dia pra mim foi mágico. Eu consegui reunir na academia lá. Eu me recordo. Vários atletas e todos eles ícones. Então, o que eu quero que a nova geração entenda é que nós não estamos dizendo que o Old School é melhor do que o New School. Não é essa a minha proposta. Eu estou dizendo que coisas que nós fizemos no Old School são muito importantes pra se continuar fazendo. Só isso. Então, quando eu peço que me escutem e que façam o que eu falei, eu peço pra ir lá e fazer. Não tome o que eu falei como uma verdade absoluta sem praticá-la. Vai lá e faz o que eu falei. A experiência que a gente tem só vem pra ajudar. E eu aprendo com o New School também, porque eles têm novas ideias. Às vezes, tem umas coisas que não tem nem pé na cabeça, a gente sabe filtrar. Mas, às vezes, tem coisas boas acontecendo. E a gente, então, precisa pegar o passado e o presente e unir tudo, porque nós vamos ter um futuro muito melhor. Com certeza. Professor.